Você voltou. Está conosco? Ótimo. Está na hora. Está na hora do quê, milady? Na hora de unir os reinos contra Odin. De uma vez por todas. O Tyr tentou unir os reinos. O verdadeiro Tyr. Ele era tão querido. E mesmo assim, ele falhou. É bom não falharmos. Ou não vai sobrar ninguém para tentar. Esse é o Ragnarok. E o pior é que Odin já está sabendo de tudo que a gente planejou. Sim, perdemos o elemento surpresa. Além disso, só temos um caminho até Asgard e não é sutil. Gjallarhorn. Ou seja, entramos pelo templo de Tyr aqui. O muro de Asgard é aqui. A horda de Enheriard Odin estará bem no meio. Então, também temos que ter exércitos. Quantos puderem atender ao chamado. Um número que o Odin não preveja. E isso é só para chegar ao muro, para romper ele. Temos que achar o Suart. O Ratatoskir já providenciou isso. Iremos nós três. Já sei onde procurar. Maravilha. Agora, aliados. Quem será que a gente consegue? Eu vou para Helheim. Recrutar o exército dos mortos. E eu vou para Helheim unir os elfos. Só isso? Unir os elfos depois de séculos de guerra? Bom, eles gostam de mim, Helheim. E vai para Vanaheim? Sim. Achar a Sigrun e reunir as valquírias. Midgard não tem exército. Nem Nifuheim, nem Yuduheim. Resta somente Svartalfheim. Eu vou para Svartalfheim. Sindri? Tem certeza? Eu disse que vou. Que seja. Boa sorte para nós. Vamos para Muspelheim achar o último gigante de fogo. Eu estou com o inverso da missão impossível dos outros. Agora que a magia acontece. Eu estou com o inverso da missão. Eu estou com o inverso da missão. Eu estou com o inverso da missão. Sei. Descobri os segredos no santuário dele em Muspelheim com o Thor. Thor? Calma. Ele não me viu entrar. Não foi isso que me preocupou. Olha, quando a gente achar o Svart, vamos ter que convencer ele a se combinar com a esposa dele, a Simmar. Combinar? É. Quando os dois se fundem, eles criam um monstro capaz de destruir Asgard. Caramba! Mas tem alguns receios sobre as negociações com o Hesvelker em Helheim. Acho que ela pode ser mais amigável se falar com alguém morto. Mimir, você foi convocado. Hã? Morte agora é uma habilidade. Acho que esses dois sobrevivem um pouco sem mim. Bicho, se você não se importa... Tudo bem. Agradeço. Mais tarde, a gente sai. Ai, acho que estou vendo a forja do Svart lá. A esposa do Svart. Onde ela está? Em Niflheim. Se a gente descer em uma pessoa aqui, talvez dê para ver a forja. Cuidado! Estou desviando! E umas flechas! Alka! Será que viram a profecia deles e decidiram se isolar nos Hesvelker atrás para resistir a ela? É provável. Tomara que entendam por que o Ragnarok precisa acontecer agora. Olha, ali! Você está em chamas, mas já deve saber disso. Os lampejos estão se juntando. Eu acho que a Forja fica depois dessa lava. Conhece aqui? Quando eu vim aqui antes, vi uma coisa que parecia uma Forja. Forja mais. Temos que ficar prontos para o Swart, caso ele não queira ajudar. Prontos? A profecia diz que ele e Asimmara se fundem, mas vai saber o que eles acham disso agora. Tentaria obrigar esses seres primordiais a obedecerem? Sei lá. Não dá pra vencer essa guerra sem eles, né? A gente tá perto. Tô ouvindo a Forja. Fleta Encantada não funciona nisso. Fleta Encantada não funciona nisso. Fleta Encantada não funciona nisso. Isso. Muito bom. Tem algo em frente. Sempre pare. Não vou avaliçar. Não, cara. É a nossa chance. Não. Não, cara. Temos que destruir as fontes. Temos que destruir as fontes. Salta! Salta! Atua do osso! As fontes únicas devem estar escondidas. Que alfa! Trocando as flechas! Alka! Você está em chamas, mas já deve saber disso. Alka! Alka! Os pilares parecem trajes! Pode ter uma fonte lá! Alka! É a nossa chance! Volta! 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 Tem algo em frente? Se prepara! Não uma aparição! Volta direito! Ataca quando gritar! Não é vulnerável a flechas encantadas. Solta! Tira atrás! Temos que destruir a flechas! Temos que destruir a flechas! Temos que destruir a flechas! Tira atrás! Tira atrás! Tira atrás! Tira atrás! Tira atrás! Alta! Tira atrás! Nossa, essa foi forte! O centro tá fraco! Vai! Opa! Opa! Ufa, mandou bem. Eu tô... bem suado. Vamos achar um sword. Só pode ser. Vamos ver. Olá, sword. Bom, ou não é ele, ou ele tá ignorando a gente. Vamos. Olá. Saiam daqui. O que foi isso? Ah, é. Qual é? Vamos dar um jeito deles antes. Falca. Vai, su. Foco. Ele é o campeão desse reino. Defendê-lo é o direito dele. Você tá em chamas, mas já deve saber disso. Ataque pela direita. Foco. O que foi isso? Atrás de você! Cuidado! Atrás de você! 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 Atrás de você!